Meu nome é Paulo Lima, sou coordenador de irrigação na Central de Adubos. Estou falando agora de Petrolina Pernambuco. A Central de Adubos é uma empresa que hoje conta com nove lojas espalhadas por três estados do Nordeste. São cinco lojas no estado da Bahia, nas cidades de Paripiranga, Feira de Santana, João Dourado, Irecê e a sua matriz na cidade de Juazeiro. Com mais três cidades no estado de Pernambuco, são duas lojas na cidade de Petrolina e uma loja na cidade de Petrolândia. E a nona loja fica no estado do Segipe, na cidade de Itabaiana. Atendemos clientes das mais diversas culturas, como HF, exemplo, cebola, tomate, melão. Também a fruticultura, como coco, manga, uva. Estamos localizados em uma região semiárida, onde o sistema de irrigação é primordial para aumentar a produtividade da cultura dos nossos clientes, bem como melhorar a questão da eficiência e uso dos insumos. Hoje, a Central de Adubos é a maior empresa no segmento de produtos agrícolas do Nordeste. Nela, o produtor, além de encontrar todos os insumos necessários para a produção da sua lavoura, ele também encontra todos os produtos da Netafim para poder utilizar no seu sistema de irrigação. Para nós, é uma satisfação ter a parceria de sucesso com a Netafim e poder ofertar aos nossos clientes o que há de mais tecnológico na irrigação localizada. Nela, o produtor, além de encontrar todos os nossos clientes,